Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amucarro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Trouxe pra você aqui um motor de trava elétrica, trava específica. Porém, esse motor aqui é um motor de dois fios para reposição. Se você teve um problema com a sua trava elétrica aí, você pode comprar o motor e repor. Você não precisa trocar todo o kit, né? Este motor aqui vai atender a linha Fiat, Ford, GM e Mercedes. Ele é de modelo TP2D. Este é para as portas dianteiras ou traseiras do lado direito, tá bom? Aqui já tem um Dzinho já indicando o lado direito. Tem esses parafusos aqui também que faz parte, já vai junto com o parafuso. O motor é da Trageal, né? A Trageal é uma indústria brasileira que fabrica as travas e os motores de altíssima qualidade, garantindo o alto desempenho do produto aí. Então, aqui eu fiz um review para você do motor de reposição da trava elétrica, lado direito, tanto dianteiro como traseiro. Eu tenho certeza que você gostou. Faça seu pedido, curte o nosso vídeo, pois sempre temos novidades aqui para você. Então, até o próximo vídeo.